Rádar Tupi, oferecimento. Agora sua recarga ti vira bebida gelada no app Zé Delivery, recarregue e aproveite. Rádar Tupi, Edilson Silva. E aí, tudo bem? Sexta-feira, primeiro de março de dois mil e vinte e quatro. Nossa cidade está de aniversário, mas quem vai ficar de parabéns. É aqui você, que a partir de agora, a produção do programa preparou um cardápio variado de notícias até às oito da noite. O programa tem a produção do jornalista Carlos Júnior. Nosso operador é o Claudinho Barbosa. A supervisão técnica é do Maciel Amaral. Márcia Pinha e Pinho, comando energizado jornalismo da Super Rádio do Brasil. A direção artística é do brilhante visionário Marcos de Giacomo. Tupi Habib, comando comercial e novos negócios da Tupi. Quem comanda? A família Tupi, a rádio mais querida do Brasil, o presidente Josemar Gimenez. Vamos lá? Você aí, eu aqui no ar, o radar Marcos de Giacomo. Tupi. Edson Silva está no ar, e eu vou sintonizar. Não sai da cabeça, vamos juntos nessa. Edson Silva está no ar, ele é bom, uma beça, nada me interessa. Vem galera, vem falar, ele é bom, uma beça, nada me interessa. Edson Silva está no ar, ele é bom, uma beça, nada me interessa. Edson Silva está no ar, ele é bom, uma beça, nada me interessa. O no radar, o no radar, laia laia, laia laia, laia laia, laia laia. Tamo junto, tamo junto, edson Silva está no ar. Tupi, 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 tupi Edilson Silva Laiá, 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 laiá 459 de muita beleza natural, de muito samba, de muita gente bonita De muito futebol e muito mais A mais linda cidade do mundo A gente, é claro, também não pode esquecer aqui dos pontos que temos nessa cidade Mas vamos hoje falar das coisas boas No aniversário da cidade, eu gostaria que você descrevesse pelo seu áudio Pelo seu contato conosco, os momentos importantes E o que é gostoso, e o que te orgulha na cidade do Rio de Janeiro A grande aniversariante de hoje Participe comigo, o nosso telefone é esse aí, ó O prefeito do Rio participou hoje da missa em ação de graças Pelo aniversário de 459 anos da cidade do Rio Conta pra gente aí como é que foi lá, Matheus Mesquita Isso mesmo, Edilson Silva O Rio de Janeiro completa hoje, 1º de março, 459 anos E teve festa no Cristo Redentor Com missa em ação de graças e o bolo para os visitantes Um deles era o cantor e compositor Jorge Aragão Também aniversariante do dia, soprando 75 velhinhas A cerimônia no santuário foi celebrada pelo cardeal arcebispo do Rio Dom Orani Tempesta Também nesta sexta, entrou em operação o Super Radar Meteorológico da Prefeitura do Rio Com tecnologia mais moderna e importado da Finlândia O radar vai ampliar a capacidade da cidade na previsão do tempo de curto prazo O equipamento foi instalado na Serra do Mendanha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro Falando em programação, o Parque Bondinho Pão de Açúcar Preparou uma programação especial para a celebração dos 459 anos da cidade Hoje, amanhã e no domingo O Morro do Aúrca será palco de atividades especiais Que prometem encantar cariocas e visitantes Inclusive com distribuição de brindes Também teremos shows pela cidade A programação completa está no nosso site Tupi.fm Eu volto com você, Edilson Super Rádio Tupi Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Inter Todo fim de semana tem promoção de verdade Nas carnes bovinas, suínas e aves Vem pro Inter Se você ama seu carro, você ala no benefícios Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível Até dez por cento de desconto no seu combustível Ligue quatro mil um nove três nove E Calas Mídia Sua marca em todas as esquinas do Rio Acesse calas.com.br E conheça infinitas possibilidades Para marcar a jornada do seu consumidor Calas Mídia Conectando o Rio Conectando você E o trânsito é destaque para você Auxiliando na sua volta para casa Radar ligado Tupicóptero Conta Viviane Costa Conta sim Edilson Silva Olha, muita gente Fugindo desse trânsito complicado Da Avenida Brasil Seguindo por São Cristóvão Para cortar caminho na chegada à Zona Norte E por conta disso A São Luiz Gonzaga Está completamente parada Desde o campo de São Cristóvão Até as proximidades da Couto de Magalhães Em direção à Benfica Uma dica para quem sai da região central É seguir pela Avenida Pedro II General Herculano Gomes Até a Visconte de Niterói Que ainda observo boas condições Quem vai para Del Castilho Ganha mais tempo seguindo pela Dom Helder Câmara Apesar da grande movimentação Ela ainda serve de opção E para a zona sul da cidade Prefiro o aterro do Flamengo Missão preço baixo Prezo Nique Até domingo Arroz Palmares Original 5 kg R$ 24,95 no clube Cliente clube Marcele sua compra em até 4 vezes Sem juros Viviane Costa Direto para o radar aéreo Sete e dez da noite na noite, na noite, na noite, na noite, gostosa, gostosa, gostosa do Rio E você aí, tá na Tupi? Tupi 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 No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. O agronegócio vem impulsionando a renda da população do norte e do centro-oeste mais do que nas outras regiões do país. No caso da região norte, o maior número de famílias recebendo o Bolsa Família também ajudou a aumentar a renda. O levantamento leva em consideração os salários e benefícios sociais das famílias. Em 2022, a massa de renda dos brasileiros cresceu 6,9%. Porém, na região norte subiu bem acima da média, ficando em 13% e no centro-oeste em 11,8%. Já no ano passado, 2023, a renda das famílias teve expansão de 6,5% no Brasil, mas na região norte cresceu 8,7% e no centro-oeste subiu 8,4%. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. Radar Tupi. Oferecimento. Agora sua recarga TIM vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue e aproveite. O trânsito agora. Oferecimento. Agora sua recarga TIM vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue e aproveite. Panorama dos transportes públicos pra você. Começando aqui pelo BRT, a estação Pontões Barra Sul continua ainda fechada. Reformulação, reforma, energia elétrica também desligada. Uma opção é utilizar a estação Pedra de Itaúna para embarque e desembarque dos serviços. Outro destaque são os trens da Supervia. Não teremos em contato com a concessionária até o momento. Não há registro de ocorrências. Vamos falar agora do metrô. As linhas 1, 2 e 4 operam em normalidade. Nenhum problema. O VLT Carioca também lindamente. Funcionando pelo centro do Rio com as linhas 1, 2 e 3. Também quem utilizou as barcas hoje não enfrentou dificuldades nos alocamentos para Cocotá, Prasequim, Jaralibóia, Charitas, Paquetá, Ilha Grande e Mangaratiba. Vamos saber do trânsito agora para quem precisa chegar na rodoviária Novo Rio. Ou então no aconchegante, doméstico, gostoso, aeroporto Santos do Morro. Ou então na ilha do Governador, onde está o Internacional Galeão. Conta para a gente aí, Carlos Júnior. Uma ótima noite para você, Dilson Silva, Claudinho e a todos os nossos ouvintes do Radar Tupi. Vamos lá. Quem está indo para a rodoviária do Rio pela Avenida Francisco Bicalho vai encontrar retenções. Como a gente sempre fala aqui no Radar Tupi, reflexos, trânsito bem ruim por conta da Avenida Presidente Vargas e também dos acessos à ponte e a Avenida Brasil. Ali perto a gente fala também do aeroporto Santos Dumont, porque a Avenida General Justo, principal via de acesso, apresenta nesse momento retenções no sentido rodoviária. Quem segue para a região do Santo Cristo, o fluxo é complicado na rua Equador, no sentido rodoviária, e também na Avenida Rodrigues Alves, no sentido Caju. A gente fala também da linha vermelha, via de chegada ao Galeão. A pista no sentido baixada apresenta retenções na altura do aeroporto e também na chegada à rodovia Washington Luiz. Autor de olho com o radar ligado agora, trazendo a situação da Avenida Martin Luther King Jr., zona norte do Rio. O trânsito é ruim no sentido ali de Alcastilho, no trecho entre a Avenida Monsenhor Félix, até a chegada à estrada de Mar Bebiano, próxima a Tomás Coelho. Mas também não é bom no sentido Pabuna, por conta de lentidões na altura da Avenida Brasil, próxima a Coelho Neto. Muita lentidão também nos dois sentidos na altura de Irajá, em Auma e Del Castilho. E seguimos na Zona Norte, a gente fala agora da Avenida Dom Helder Câmara, fluxo complicado no sentido Benfica, no trecho entre a linha amarela e a rua Renoir, próxima a Del Castilho. A gente fala também do sentido Cascadura, o motorista vai perder tempo e vai encontrar retenções entre a rua Couto de Magalhães e o viaduto de Benfica, trânsito complicado também, no acesso para Del Castilho, Caxambi, Todos os Santos e na chegada a Pilares. Vamos falar agora da linha vermelha, ligando aí, claro, a parte central do Rio Abaixada Fluminense, para você que está saindo da cidade maravilhosa. O trânsito é bem ruim na chegada ali a Maré, com o encontro dos carros com a linha amarela, e depois você tem também lentidão na saída para a ilha do governador, e posteriormente até a chegada à rodovia Presidente Dutra. No sentido contrário também, muita lentidão, muita retenção. E a gente segue falando das linhas, fala agora da linha amarela, fluxo complicado no sentido Barra, próximo ao acesso 8 em Bom Sucesso, e o acesso 6 em Maria da Graça, quem segue nesse momento no sentido Fundão, encontra retenções entre a saída 4 em Pilares e o acesso 9B na Avenida Brasil. Nesse momento a gente fala da Zona Sul, congestionamento no túnel Rebouças. Nesse momento a melhor opção é seguir pelo túnel Santa Bárbara ou pelo Aterro do Flamengo, retenções também nos acessos pelo elevado Paulo de Fronten, na altura da Praça da Bandeira, com retenções nesse momento. A Avenida Brasil apresenta retenções bastante, hein, gente, no sentido Zona Oeste, próximo ali a Guadalupe, no Jardim América, Deodoro, Maré, na Vila Militar, enfim, está no sentido Centro, trânsito também bem complicado no trecho entre Guadalupe e Ramos. Trânsito razoável no final, fluindo ali na Vila Kennedy e também em Santa Cruz. Em função de uma obra da concessionária Águas do Rio na pista lateral da Avenida Brasil, na altura da Maré, no sentido Zona Oeste, os motoristas vão encontrar muitas retenções. Por isso, eu falo das alternativas, que é a saída do centro em direção à Ilha do Governador, utiliza a linha vermelha. Saída do centro em direção à Penha, utiliza a Avenida dos Democráticos e Rua Uranos. Ponte Rio-Niterói, com quarenta e sete minutos de travessia, o tempo estimado. Rio-Niterói pro Rio, dezesseis minutos. Pra você que vai pra Zona Norte, estamos ligados aqui também no trânsito. Como sempre, na saída de Niterói, muita lentidão. As pessoas ficam olhando ali, imaginando, né? Vendo a vista maravilhosa da cidade de Niterói. Então, o trânsito, até embalar, né? Na BR-101, ele demora um pouco, né? Mais pra frente, depois, ali próximo ao Shopping São Gonçalo, você também tem muita lentidão. No sentido contrário, neste horário, sempre em Manilha, muita retenção por conta da saída dos veículos pra Serra. E em São Gonçalo, também, um pouco de lentidão. Depois, a chegada a Niterói. Por falar em Niterói, tô de olho aqui na Alameda São Bom Aventura. Eu ligo a Niterói, a São Gonçalo e também Itaboraí, além dos motoristas que saem da região metropolitana e vão para o Rio de Janeiro. Neste momento, tudo tranquilo no sentido centro e com retenções pra quem vai em direção à Caixa d'Água. E a gente tava falando da Avenida Brasil, né? Desse congestionamento por conta de obras, né? De água, né? Nesse momento, ali, em alguns trechos da Avenida Brasil. E por conta disso, pra dar um pouco mais de fluidez a esse trecho da pista central da Avenida Brasil, nesse período, né? De muito carro na rua, nesse rush da tarde, a faixa exclusiva de ônibus no sentido Zona Oeste, entre as estações Hospital de Bom Sucesso e Rubens Vaz, ali após o viaduto da Campeões, nesse momento, tá liberada pra circulação até às 10 da noite. Então, dá pra passar nesse trecho só hoje por conta dessas obras da Águas do Rio. A gente fala também da rodovia Rio Santos. A rodovia Washington, Luiz, que corta toda a Duque de Caxias, né? Muita lentidão também em Gramacho, Campos Elíseos, próximo ali é o Jardim Primavera. Então, vamos com paciência, você que está indo pra região serrana. No sentido contrário, vai chegando no Rio, né? Paciência, sexta-feira, vai só ter na memória que você está entrando na cidade maravilhosa. A gente fala também da rodovia Presidente Dutra, pista expressa no sentido São Paulo, com retenções, na chegada a Belfor Rocha, o Jardim América, São João de Meriti, e também no trecho de Nova Iguaçu, sentido Rio de Janeiro, com trânsito ruim, quase sempre no mesmo trecho, próximo a Nova Iguaçu, e também no acesso ao Jardim América. A gente falou da Zona Oeste, estrada Grajaú-Jacarepaguá, nesse momento com retenções no sentido Jacarepaguá, na altura do quilômetro 3, no sentido Engenho Novo. Nesse momento não há registro de acidentes, é mesmo por conta do alto fluxo de veículos. Transolímpica, com lentidão na saída da Brasil, próximo ao pedágio e depois no afunilamento ali em Curicica, na chegada de Jacarepaguá. No sentido Deodoro, o fluxo é complicado, próximo ao pedágio, Mata Quara, Jardim Sulacap, e também nos acessos à Avenida Brasil. A gente fala também da Avenida Santa Cruz, que liga Realengo até Senador Vasconcelos, na Zona Oeste, sentido Realengo, com retenções na chegada Senador Camará. Sentido Senador Vasconcelos, fluxo ruim, próximo a Bangu. A gente fala agora da Rio Minas. Quem está indo pela Dutra vai encontrar retenções entre os quilômetros 180 e 184. Quem está indo também pela BR-116, em Governador Valadares, ali em Paraíba, vai encontrar retenções, 2 quilômetros de retenções por conta de um acidente na altura do quilômetro 413. Nesse momento, o fluxo normal, próximo a Rio Teresópolis, tanto sentido Serra quanto sentido Baixada, Seropédica, Arco Metropolitano, Magé Manilha, tudo bem tranquilo por lá. Bom, gente, ligado, hein? De domingo a quinta-feira, o túnel Rebouças vai fechar no sentido Lagoa, das 10 da noite às 5 da manhã. Além disso, também vão fechar de domingo a quinta-feira os túneis do Zulângel e Acústico, no sentido Gávea, de 10 e meia da noite até 5 e meia da manhã. O trânsito agora. Oferecimento, agora sua recarga Tim vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue e aproveite. Radar Tupi, oferecimento. Agora sua recarga Tim vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue e aproveite. Radar Tupi, oferecimento. Agora sua recarga Tim vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue e aproveite. Tá na hora do esporte aí, Sérgio Guimarães. Tô sentindo que você, amigo, boa noite, tudo bem? Edilson tá fazendo muita musculação, né? O quê? Tá levantando taça pra cacete. É, o massagista tá ganhando dinheiro. Porra, tá todo mundo se dando bem lá naquela parada. Fazendo massagem, eu fico preocupado com a coluna do jogador. Aérea, porque, pô, é difícil, né, rapaz? Então vamos falar do campeão inédito da Recopa Sul-Americana. Tricolor continua comemorando esse título 2x0 sobre LDU. E a próxima meta do Flu, Edilson, é de tentar mais um título também inédito. O tricampeão, calho. O quarto... Tricampeonato. O quarto tricampeonato. Isso aí. Porque você lembra quando é que foi o último, né? Na década de 80. É, aquele time de 84, 25, era o último. Isso, perfeito. Você sabe que ontem, rapidamente, com os torcedores ali do lado da bancada, onde nós fizemos o jogo de ontem, eles levantaram uma questão. É claro que, acho que domingo você pode trazer no debate, com os analistas aqui do programa, qual foi o melhor Fluminense de todos os tempos. Tem gente que abre uma exceção falando sobre a história de alguns ídolos que passaram e marcaram, mas não ganharam títulos. E agora, esse time e esse grupo? Esse é porque conquistou títulos que... Internacionais. Que nunca teve. Então, você, por exemplo, como ilustre conselheiro tricolor, considera que... O atual. Mas você pode botar no fala a galera de domingo. É o atual. Que é uma boa enquete. Os outros podem ter sido maravilhosos, mas não conquistaram os títulos que esse conquistou. Maravilha. Me pediram agora aqui para eu ser tipo um coelho rapidinho. Então, vamos. A festa do Fluminense rolou na madrugada. E hoje pela manhã o treino foi cancelado. Estava todo mundo no bagaço. Então, fica a expectativa amanhã do treino único para o jogo contra o Fluminense, contra o Botafogo. Acredito que ele vai poupar alguns titulares. Na base do Coelhinho, o Gabigol está fora da partida de amanhã contra a equipe do Madureira. O Wesley também está fora. Os dois estão com problemas musculares, segundo o clube. Pedro e Varela serão titulares. O Vinha vai jogar na vaga do Ayrton Lucas. O Léo Pereira e o Cebolinha serão poupados. Mais de 15 mil ingressos já comercializados para a partida contra a equipe do Bragantino. A Comebol confirmou as datas do Botafogo e Bragantino. São os duelos para definição da representação do representante, melhor dizendo, para a fase de grupos. Jogo de ida, dia seis, quarta-feira, Botafogo e Bragantino. Jogo de volta no dia treze de março. João Vitor volta ao time titular contra a portuguesa. Jogo em São Januário, com todos os ingressos já comercializados. A expectativa é da volta do francês Paillet, que está curado de viró. Valeu Edilson, bom final de semana. Valeu Sérgio Guimarães. Radar, do esporte. Oferecimento. Agora sua recarga Tim vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue e aproveite. Vamos ao polir nosso departamento de jornalismo. Comandado, brilhante, bem, sensacionalmente. Espetacularmente, pela Márcia Filho. Uma mãe esfaqueou o filho, na sequência tirou a própria vida. O caso aconteceu na Baixada Fluminense. Conta pra gente aí, Luiz Silva, boa noite pra você. Edilson Silva, uma criança de dois anos, foi esfaqueada pela própria mãe em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia militar, agentes do Batalhão de Mesquita foram acionados para uma ocorrência de uma criança esfaqueada que teria dado entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro da Posse. No local, os PMs confirmaram a informação com a tia da criança, que informou que a suspeita teria esfaqueado a criança e, em seguida, se jogado na frente de um caminhão. A mulher não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde da criança é estável e as ocorrências foram encaminhadas para as delegacias da Posse e de Comendador Soares. É com você, Edilson. A Polícia Federal fez uma operação contra a caça ilegal do mico leão dourado no interior do Rio. Conta pra gente aí, Caio Ramos. Boa noite pra você. Tudo bem, Edilson? Boa noite pra você. Boa noite pra toda a família Tupi. A Polícia Federal e o IBAMA realizaram, nesta sexta-feira, uma operação para coibir a caça ilegal de micos leões dourados no interior do estado do Rio de Janeiro. A espécie está ameaçada de extinção. As investigações começaram em novembro do ano passado, após armadilhas para a captura desses animais terem sido encontradas em uma área de proteção ambiental federal em Rio Bonito, na região metropolitana. De acordo com a Polícia Federal, um dos suspeitos envolvidos na prática criminosa tem um histórico de crimes ambientais desde 2001 e atua como traficante de animais silvestres e ameaçados de extinção, como o caso do mico leão dourado, que só é encontrado nos municípios de Rio Bonito, Silva Jardim e Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Ao todo, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Magé, na Baixada Fluminense, para dar continuidade às investigações. É com você, Edilson. Bom, alunos de Magé recebem atendimentos pelo projeto CPF Kids, na Baixada Fluminense. Repórter, boa noite, Milena Coutinho. Muito boa noite, meu amigo Edilson Silva. Aqui em Magé, na Baixada Fluminense, o projeto CPF Kids Cadastro Cidadão Infantil vem sendo desenvolvido pela Prefeitura com o objetivo de atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino. As próximas ações vão acontecer em Santo Aleixo, onde uma equipe da Secretaria de Trabalho e Renda irá atualizar, inscrever e alterar o CPF de crianças e adolescentes. Segundo a Prefeitura, a Rede Municipal de Ensino conta com 40 mil alunos e muitos deles ainda não têm o CPF na matrícula. Então, no dia 14 de março, a iniciativa estará nas escolas municipais Manuel Francisco da Silva e professora Goulart Matucchi, das 10 horas da manhã até as 4 da tarde. Para concluir o serviço, é necessário levar identidade e comprovante de residência com o CEP. Menores de idade devem estar sempre acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Quem precisar de mais informações, pode fazer contato por telefone. No número 21, 2317-0230. Repetindo, 2317-0230. Da Baixada Fuminense, Milena Coutinho. PIB fecha 2023 com alta de 2,9% do Brasil, influenciado pelo agronegócio. Conta pra gente aí, Marcos Antônio de Jesus. Edilson Silva, o produto interno bruto do país, apresentou estabilidade no quarto trimestre de 2023 e encerrou o ano com crescimento de 2,9%, totalizando 10 trilhões e 900 bilhões de reais. A atividade agropecuária cresceu 15,1% de 2022 para 2023, influenciando o desempenho do PIB do país. Houve crescimento também na indústria e em serviços. Já o PIB per capita alcançou 50 reais e 19 centavos, um avanço em termos reais de 2,2% em relação a 2022. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. Rebeca Palles, ordenadora de contas nacionais do IBGE, explica que o resultado recorde da agropecuária superando a queda apresentada em 2022 teve influência do crescimento da produção e do ganho de produtividade da agricultura. Eu volto com você, Edilson. Obrigado, Jesus. Bom, o governo do Rio enviou um cão farejador para atuar nas buscas por fugitivos da penitenciária de Mossoró. Boa noite, Júlia Cabreiro. Muito boa noite, Edilson Silva. O governo do estado do Rio de Janeiro vai apoiar o governo federal nas buscas por dois internos evadidos da penitenciária federal de Mossoró no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro. A pedido da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio vai enviar três condutores e um cão farejador do canil da corporação para atuar por cerca de dez dias auxiliando as atividades de recaptura dos presos. Para o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMER de Coronel Leandro Monteiro, cães farejadores são decisivos em ações de buscas. Volto com você, Edilson. Sete horas e quarenta e um minutos na Night do Rio, a Polícia Federal prendeu um homem que abusava sexualmente da prima de nove anos. Que loucura, hein? Camila Moraes. Edilson Silva, policiais federais prenderam um pedófilo em Mangaratiba, na Costa Verde, que cometia abusos sexuais contra uma menina de nove anos. A criança é prima do criminoso de trinta e sete anos que não teve a identificação divulgada. Vale ressaltar, Edilson, que os agentes conseguiram localizar o homem com a ajuda da Interpol após ele vender as imagens dos abusos para países do exterior. Na casa do estuprador, os policiais encontraram vários acessórios sexuais utilizados nas gravações. Se condenado pelo crime de estupro de vulnerável, o bandido pode pegar uma pena de até quinze anos de prisão. As investigações continuam para identificar outros envolvidos nesse crime. Eu volto com você, Edilson. Informação, esporte e emoção. Tá tudo aqui, Super Rádio. Radar do Fim Edilson Silva Edilson Silva Edilson tá maneiro Ele é fera do papá Edilson Silva Ele é fera do papá Radar do Fim Agenda Cultural Oferecimento Agora sua recarga Tim vira bebida gelada no app Z Delivery Recarregue e aproveite Agenda Cultural Você ligado no Rio, ligado na Tupi Conta Carlos Júnior É isso, Edilson Vamos aos destaques da Agenda Cultural de hoje O Rio de Janeiro tá de parabéns E pra celebrar a data, a cidade maravilhosa criou uma programação extensa De atividades gratuitas que prometem agitar os cariocas O festival já começou na sexta-feira Com a abertura dos portões da Areninha Gilberto Gil em Realengo Mais cedo, às seis da tarde Pra celebrar o Dia Internacional da Mulher neste dia O Ilumina Zona Oeste presta homenagem a mulheres locais Que geram impactos positivos nas suas comunidades Por meio de iniciativas sociais e culturais Na sequência, o ator e humorista Paulinho Serra Sobe ao palco com o stand-up Que fala da sua vida em Campo Grande Bairro de onde é cria Do começo da carreira artística Até a afirmação como um dos grandes nomes do humor nacional E surpreende com improvisos na plateia O encerramento é o som da banda Zé Carioca Com músicas dançantes do pop rock Dos anos 80, 90 e hits atuais Já no sábado e domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde A programação do Festival Ilumina Zona Oeste Aposta nas tradições populares da região carioca Com atividades culturais pra toda a família O público vai curtir atrações Como uma roda de conversa do sertão carioca Zona Oeste Um rio de histórias pra contar Com a ditadora cultural Andressa Lobo Além do jornalista e escritor André Luiz Mansur E o gestor cultural Marcos Fauchini Além de outras atividades culturais Como o Seisteto Nova Sinfonia Palhaças 1, 2, 3 O Teatro de Bonecos Papo no Brejo E peça Cordel Os Donos da Terra Jongo e Samba de Roda E companhia Banto Grupo Mineiro Paulo Valdemar Madalena E show de forró com Pimenta do Reino É só aproveitar A lista de eventos é gigantesca É isso Edilson, Radar Tupi trazendo sempre A melhor agenda cultural pra você Sextor e parabéns Rio de Janeiro Radar Tupi Agenda cultural Oferecimento Agora sua recarga TIM vira bebida gelada No app Zé Delivery Recarregue e aproveite Radar Tupi Oferecimento Agora sua recarga TIM vira bebida gelada No app Zé Delivery Recarregue e aproveite No ar Minuto Economia O minuto que rende Oferecimento Fundação Getúlio Vargas Um dos problemas que atinge as micro e pequenas empresas É que o crédito é mais caro do que para as médias e grandes empresas Ao contrário do que acontece na Europa, nos Estados Unidos e no Japão Os bancos e financeiros trabalham com o pressuposto de que o risco de inadimplência das micro e pequenas empresas é mais elevado E por isso criam um ciclo vicioso onde os juros são mais altos e consequentemente fica mais difícil pagar os empréstimos E aí cresce a inadimplência que acaba levando muitos pequenos negócios a fecharem as portas e demitirem Fazendo com que muitas pessoas não consigam mais pagar financiamentos de imóveis e automóveis que acabam sendo retomados Minuto Economia Minuto Economia volta segunda-feira no programa Francisco Barbosa Minuto Economia Oferecimento Fundação Getúlio Vargas Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Inter Todo fim de semana tem promoção de verdade Nas carnes bovinas, suínas e aves Vem pro Inter Se você ama seu carro, você é álomo benefícios Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível Até dez por cento de desconto no seu combustível Ligue quatro mil um nove três nove E Calas Mídia Sua marca em todas as esquinas do Rio Acesse calas ponto com ponto BR E conheça infinitas possibilidades pra marcar a jornada do seu consumidor Calas Mídia Conectando Rio, conectando você E o trânsito volta a ser destaque Tá de frente, tá de olho Conta, Viviane Costa Conta sim, Edilson Silva Falando agora com você, meu amigo Que tá pela Barra da Tijuca Vai enfrentando dificuldades na Irton Sena Tem congestionamento da Cidade das Artes Até a Vila do Pan Tô verificando melhores condições No acesso pelo Alto da Boa Vista Agora quem sai da Barra Em direção à Lagoa Vai encontrando pistas livres Pela Altaestrada Lagoa Barra E também pela Niemeyer A Tóquio Marini Vende muito mais que seguros Ela vende coragem Quer coragem? A Tóquio resolve Fale com seu corretor Viviane Costa Direto para o Radar Aéreo Informação Esporte e emoção Tá tudo aqui Super Rádio Tupi No Radar Tupi Conexão Brasília Com as notícias de lá pra cá Boa noite Leandro Mazini Olá, boa noite Edilson Silva e família Tupi A Operação Rei do Crime Da Polícia Federal Deflagrada em setembro de dois mil e vinte Foi totalmente anulada na justiça Eu explico Essa operação prendeu por mais de seis meses Os cabeças da lavagem de dinheiro da facção PCC Em postos de gasolina e distribuidoras de combustível Em especial no estado de São Paulo Mas ela foi anulada por um motivo muito curioso e dramático É que o delator, curiosamente, morreu no decorrer das investigações Porém, mesmo depois de vastas provas contra os integrantes da suposta quadrilha Os mesmos seguem agora livres e soltos Crescendo significativamente suas operações no mercado Inclusive entrando no Rio devagarinho, hein? Uma pequena amostra do poderio desse bando que a PF cercou Mais de vinte laranjas do setor de combustíveis Bancados pela facção E até um dos condenados pelo assalto do Banco Central em Fortaleza em dois mil e cinco Que aquele cinematográfico Ele também estava envolvido nessa operação A justiça bloqueou setecentos e trinta milhões em bens do bando Entre os quais dois helicópteros, um iate, dezenas de guichos Desses postos de gasolina Tudo sob controle do crime dos combustíveis Agora estão impunes e livres para operar E o pobre do cidadão que não sabe Financia o PCC Inclusive o bando vende naftas importadas misturadas com gasolina Para postos localizados no estado de São Paulo Ou seja, de uma rede de postos Agora estão adulterando e vendendo gasolina também E segue a novela da vida real Eu volto semana que vem Que fique tudo justo e perfeito para vocês Boa noite, Edilson Silva e família Tupi Aniversário da cidade maravilhosa Está na hora da sua participação Está na hora do Zap Zap Boa noite, alô Radar Tupi Boa noite Edilson Silva Aqui é o Edilson Moreira de Queimado Boa noite Eu gosto da cidade do Rio de Janeiro O Cristo Redentor, Pão de Açúcar, a Praia de Copacabã E a simpatia das pessoas, né? Por onde eu passo, sempre converso com um e com outro E vejo a simpatia das pessoas Simpatia do Carioca Mais uma participação, alô Radar Tupi Boa noite Edilson Silva Eu não deixaria hoje de participar do seu programa Para parabenizar primeiro a vitória do Fluminense ontem O título que o Fluminense ganhou E hoje pelos aniversários do quase 159 anos Do nosso Rio de Janeiro E vou ficar com a minha feira de São Cristóvão E depois o Maracanã Cláudio Guedes, Decomendador Soares E um excelente final de semana para todos Até domingo À oito horas da noite Valeu, valeu Oito horas da noite Estou aqui com fala galera Logo após o futebol Tem um jogo do VAR seis e meio Eu vou entrar oito e meia Oito e trinta e cinco Mais ou menos no ar domingo aqui, né? Dá mais um direito, né? Está feliz, tricolor aqui meu produtor Está feliz Podemos ir até às oito, você falou, né? Até às nove, né? Vamos lá, mais uma participação e a última de hoje Boa noite Edilson Silva Do Rio de Janeiro Tenho saudades de namorar na vista chinesa à noite Sem perigo algum Saudades dos fins de noite na Fiorentina Comendo aquele risoto maravilhoso E saudades do bondinho de Santa Tereza Arlete, Campo Grande, Rio de Janeiro É, está aparecendo até a voz lá do aeroporto Como é que é ela? Se é uma mitidiere, né? Como é que pronuncia aquela voz lá? Ui, Deus do Janeiro A voz oficial lá do aeroporto Eu não sei pronunciar o nome dela Mitidiere, sei lá Um negócio assim Eu estou falando um negócio assim Mas a voz dela é espetacular Mas aposentou Aposentou Hã? É, agora é a voz do metrô que está saindo Daí pra ela Gente, estou indo embora Vem aí o Cristiano Santos Com o seu programa Aliás, não vem ele Vem o programa dele Com o Alexandre Ferreira Nosso Cristiano Santos Nosso Cristiano Santos Está de chinelinho Está de férias Está só no chinelinho, né, Alexandre? Né, ô Cristiano? A produção do programa é da Patrícia Ingo Eu volto Domingo Oito da noite Oito e meia Vai ser oito e meia, domingo E às nove da noite Hoje nós teremos aqui no YouTube Do Tupi Esportes Participações especiais do Fluminense E o Elton Arruda Fazendo o esquenta do clássico Entre Fluminense e Botafogo Vamos lá? Vamos lá? Tchau, gente! Sonho, 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 sonho Sonho, sonho, sonho Rio é mar Radar Tupi A Super Rádio Tupi Apresentou Radar Tupi A Tupi é mais você Radar Tupi Oferecimento Agora sua recarga TIM vira bebida gelada no app Z Delivery Recarregue e aproveite Um... Tchau, tchau.